Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tudo É pique É pique É pique É hora É hora Mara Mara Uhuuu Discurso, discurso, discurso Nós estamos muito bem Estamos muito bem Mara 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 Amigos para siempre 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 Amigos para siempre